Capitão Sparrow 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 real está procurando por mim. Acha mesmo que há a mínima chance de alguém não nos ver? Mas por que acabar com o Ron? Sabe aquela sensação que dá às vezes quando se está num lugar alto? Um desejo de se jogar? Eu não tenho isso. Eu te amaldiçoo por respirar, seu maluco idiota! Eu não acredito. Jack! Droga, eu já estou acordado! Mas ainda estira mal. Bootstrap Bill, você é o mentiroso e passará a eternidade neste navio. Pode ir à terra. Mas só na próxima vez que atracarmos... Ora, ora, Jack Sparrow, não é? Capitão Jack Sparrow, por favor. Mas eu não estou vendo o seu navio. Capitão. Uma bússola que não aponta para o norte. Achei que sua espada fosse feita de madeira. Você é, sem dúvida, o pior pirata de quem já ouvi falar. Mas ouviu falar de mim. E nem o calor de um corpo de mulher. É melhor começar a acreditar em histórias assombradas, senhorita Turner. Está vivendo uma! Scarlett! Não sei se eu merecia isso. Gisele? Quem era ela? Como? É, talvez eu merecesse. Márcio! Pai! O quê? Comodoro. Vai realmente matar meu salvador? Creio que obrigado bastará. Encontrou a companhia de comércio das Índias Orientais, não foi? Pirata. Enfoque-me. Preparar! Apontar! Não atirem! Tem uma mulher com ele no cofre! Vamos atirem nela também! Senhor, eu tenho a impressão que é a sua esposa. Francis!